Olá, senhores dessa empresa. Meu nome é Lourivaldo Delveno, ex-trabalhador da Light, que virou Eletropaulo, que se tornou EMAI, empresa metropolitana de águas e energia. E sou aposentado pelo INSS e Fundação SESP. E eu estou fazendo esse vídeo para chamar a atenção do nobre presidente da empresa e para os funcionários também. Por quê? Porque tive o meu salário da Fundação SESP bloqueado judicialmente. Eles entenderam que a Fundação é uma conta investimento. E todas as empresas multipatrocinadas pela Fundação SESP sabem que a Fundação SESP não é uma empresa de conta investimento. Ela até tem uma conta investimento chamado Família Invest. Mas a Fundação SESP é uma empresa sem fins lucrativos, multipatrocinada por essa empresa, em que todo trabalhador, depois de 30, 25, 30, 35 anos, se aposenta pelo INSS e pela Fundação SESP, complementando o salário e mantendo o seu padrão de vida. Estou chamando a atenção do nobre presidente e dos funcionários para que vocês criem um grupo de trabalho junto com a Fundação SESP, junto com o sindicato representante, para blindar o trabalhador, blindar o aposentado e blindar também a empresa. Porque se nesse momento, senhor presidente da empresa, senhores funcionários, se esse leque se manter aberto, se o entendimento continuar daqui a pouco, eles não vão bloquear apenas salário. Eles também vão bloquear a reserva matemática. E aí? E aí? E aí? Como é que vai se bloquear a reserva matemática de um trabalhador? Por dívida trabalhista ou outro? Fim. Sendo que a Fundação SESP, é claro, é uma instituição sem fins lucrativos e todo salário é impenhorável. É lei. É lei. E a própria PGR, Ministério da Fazenda, quando abriu essa brecha, ele foi claro. Conta e investimento. Não precisa ser jurídico, não precisa ser advogado para interpretar que a Fundação, nesse caso em específico, é natureza salário, não é conta e investimento. Então, estou chamando a atenção do nobre presidente e dos funcionários para que corram atrás. Já acionei o sindicato. Já acionei a Fundação. Já acionei, inclusive, o presidente da República. Já denunciei isso ao STF, STJ, Ministério Público. Inclusive, envolvemos também. Envolvemos toda a área política. Os deputados federais, os senadores, em todos os âmbitos. Seja o presidente da Câmara, dos deputados, seja o presidente do Senado. Ou seja, e isso que eu estou fazendo não tem nada a ver com política, porque eu não sou político. Sou cidadão comum e uma vítima desses canalhas. Tão nobre presidente, senhores funcionários da empresa. Hora de vocês acordarem. O sindicato, todos os responsáveis, com ênfase na Fundação, principalmente a Fundação, já está acionada. E assim que acabar esse momento do Covid, eu vou fazer um barulho muito grande, sozinho, em frente à Fundação SESC. Independente se reverter esse caso ou não. Não é justo que nós, trabalhadores, nós, aposentados, sejamos sempre as vítimas de canalhas e pilantras, não importa o âmbito. Mas nesse caso em específico, política. Durmam com esse barulho, porque vai ter mais.